O momento dos disparos foi flagrado neste vídeo. No meio da confusão, dá para ver o clarão e ouvir os estampidos dos tiros. Este jovem, que prefere não se identificar, é parente do rapaz de 19 anos atingido pelos disparos. Amigos que estavam no momento do crime contaram como tudo aconteceu. Eles estavam parados com um capacete e um balde de cerveja na frente. Esses rapazes passaram chutando capacete, cerveja, sem querer saber de nada. Aí ele perguntou para ele se ele tinha feito alguma coisa. Ele virou e respondeu que iria a caô com ele, porque ele não aceitava que tinha sido intimado. Nisso, ouviram os disparos. Segundo ele, o jovem não tinha qualquer problema com os suspeitos. Não tem passagem na polícia, nunca brigou com ninguém na rua. É um menino excelente, pode perguntar a todo mundo que conhece ele e sabe. A polícia já identificou três envolvidos na tentativa de homicídio. São três autores devidamente identificados. Cada movimentação e cada participação de cada um na conduta delituosa já está devidamente especificada. Nós já ouvimos várias testemunhas, incluindo várias pessoas que estavam no interior do baile. E não há mais todos devidamente reconhecidos, não há qualquer sombra de dúvida com relação aos autores. O delegado levantou que a vítima mora na zona sul de Juiz de Fora e os suspeitos na zona norte e que não existe qualquer rivalidade entre eles. A motivação foi uma coisa bem banal. Os jovens, tanto vítima quanto os autores, estavam no interior do estabelecimento lá. Quando chegaram os autores, bastante agitados, pessoas já conhecidas do meio policial, bicando capacete de motociclistas que estavam lá dentro, bem como bebidas alcoólicas. E aí a vítima foi interpelá-los e quando começou a vir de fato, os três autores, um deles com arma de fogo, afetou os disparos em cima da vítima. E não atingiram com quatro disparos. A polícia também vai investigar a responsabilidade das outras partes. O delegado vai ouvir os organizadores, os seguranças e os responsáveis pelo clube para saber como a arma entrou no local. Está cansado de saber que esses bailes nunca geram coisas boas dentro de qualquer comunidade, não só de Juiz de Fora, mas como de outras cidades. Nós vamos interpelar os organizadores, o Olímpicos, o clube, que está com o local, o local do fato, que eles também têm responsabilidade. A festa foi realizada no salão do Clube Olímpico, que fica na região central da cidade. O espaço é alugado para eventos. O show de sábado foi aberto ao público. Segundo a polícia militar, a entrada era cobrada e havia a comercialização de bebida alcoólica no interior do salão. Mas o organizador do evento não apresentou autorização para realizar a festa. O organizador disse que havia um alvará, contudo se o alvará estava dentro da secretaria do clube. Em momento algum, a polícia militar foi avisada de que haveria esse evento lá, o que poderia ter nos proporcionado realizar uma operação no local, impedindo que pessoas mal intencionadas adentrassem aquele local. Durante o atendimento à ocorrência, as nossas guarnições puderam constatar que havia sim a venda de bebidas. constataram muitos menores no interior do estabelecimento, bem como a venda de ingressos. Segundo a informação ainda do organizador, ele teria contratado duas empresas de segurança para fazer a busca nas pessoas que lá adentravam. Contudo, também as guarnições não verificaram essa situação. Acesse